Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas Bonetti, sou professor de teoria, violão e guitarra do Núcleo de Música de Paparim. E hoje eu queria falar sobre uma aula de teoria também, um assunto de teoria, que ele é inicial, ele serve de fundamento para praticamente tudo que a gente for ver nessa parte de teoria, de harmonia. Formação de acorde, formação de escalas, arpejos, análise, enfim, tudo tem que estar com a relação, esse entendimento de intervalos musicais tem que estar muito claro. Ele é um assunto de base, mas ele pode se tornar muito complexo, especialmente a primeira vez que a gente vê, tem muita coisa que a gente tem que decorar, muita coisa que a gente tem que assimilar de maneira muito forte, que pode levar um tempo, a gente tem que insistir um pouco. Então, só para a gente começar, intervalo mede a distância entre duas notas musicais, esse é o conceito básico. E a menor distância possível, no nosso sistema temperado, que é da música ocidental, que a gente costuma trabalhar, é o de semitom ou meio tom, como você preferir chamar. Se a gente pensar nas teclas do piano, que é um instrumento muito bom para a gente conseguir visualizar as coisas, a cada tecla que vai caminhando, a gente vai andar um semitom. Então, por exemplo, do dó para o dó sustenido, um dó, um semitom. Do dó sustenido para o ré, mais um semitom. E assim por diante. Quando você completa 12 semitons, você chega no que a gente chama de uma oitava. No piano, o que vai acontecer quando a gente chega em uma oitava? Por exemplo, de dó a dó é uma oitava. De si a si é uma oitava. De lá a lá e assim por diante com qualquer outra tecla. Duas oitavas seria se a gente pensar. Primeiro, chegou na primeira oitava, e a segunda oitava. Poderiam ter mais oitavas também. Existem dois tipos de intervalo. Um intervalo simples, que a gente considera dentro de uma mesma oitava. Então, por exemplo, dó ré, o adjacente, está dentro de uma oitava. E o dó e o ré, na próxima oitava, vai se chamar um intervalo composto. Depois a gente lida um pouco melhor com eles. Um jeito bem interessante, fácil de visualizar, é colocar em um círculo como se fosse um relógio. Então, andando no sentido horário, a gente começa com o dó ali, dó, sin e do ré bemol, que a gente tem um conceito que é importante a gente também saber, que é o de enarmonia. Enarmonia é quando dois nomes diferentes, ou mais do que um nome diferente, representam o mesmo som. Então, a gente está representando a mesma tecla do piano, ou de qualquer outro instrumento, não de qualquer som de qualquer instrumento, mas ele tem dois nomes possíveis. Depende de contexto, isso não importa exatamente para esse vídeo. Mas, por enquanto, esse é o que tem que entender. Depois, ré, ré sustenido, mi bemol, mi, e assim por diante. A gente vai chegando até completar a oitava e chegar no dó de novo. Essa tabela é uma tabela importante também. Porque é o seguinte, do mesmo jeito que a gente tinha 12 ali naquele círculo, a gente também tem 12 aqui nessa primeira coluna, de zero até 12. Essa é uma referência, a gente vai partir de dó. Poderia partir de qualquer outro. Se a gente partisse de ré, mudaria tudo nessa próxima coluna. A primeira e a quarta coluna ficam sempre iguais, e a segunda e a terceira mudam de acordo com a sua referência. Se você começa em dó, porque é um pouco mais simples de pensar, é o seguinte, de dó para o mesmo dó na mesma oitava, você não mudou nada. Você está continuando tocando a fundamental, a tônica, né? Você não chegou a criar um intervalo de fato. Quando você anda um semitom para frente, de dó para dó, sustenido, ré bemol, você chegou em uma segunda menor. E assim por diante, né? De dó para ré, são dois semitons, segunda maior. E a gente vai começar a ver que eles sempre vão acontecer do mesmo jeito. Então, toda segunda maior tem dois semitons, sendo de dó para ré, ou de ré para mi, ou de mi para faz, sustenido, de faz, sustenido para sol, sustenido, e assim por diante. Então, a gente tem que ter bem claro a escala cromática na cabeça para conseguir aplicar essa tabela, aquele círculo, de uma maneira efetiva. Um exemplo seria isso aqui. Qual que é o intervalo entre as notas dó e mi? Se a gente tiver aqui o círculo, vamos circular. Dó e mi está nessa distância. A gente vai ler sempre no sentido horário. Então, a gente vai ter um semitom, dois, três, quatro. Se a gente olhar lá na tabela, qual que é o intervalo que tem quatro semitons de distância? Então, qual a nossa resposta? Quatro semitons, terça maior. Ele é um assunto complexo, mas esse seria uma introdução que eu acho que mínima, interessante. Então, se vocês tiverem dúvidas até aqui, me perguntem, me mandem, me escrevam aí no comentário, me mandem pessoalmente, acho que muitos dos meus alunos têm meu contato. Então, é isso. Qualquer dúvida, entrem em contato e fiquem bem. Até a próxima videoaula. E aí, Obrigado.